Olá pessoas, aqui é o Yo-Kai, eu me chamo de Yo-Kai, meu nome é Jefferson, essa é minha colega Cíntia, canal Roteiro da Vida, no caso, o canal de hobby, de experimentações, que eu tenho no YouTube e eu entrevisto colegas e grandes amigos do passado, do futuro, do presente. E a filha dela, presente a sua filha, Cíntia? Essa aqui é Clarice. Clarice. Tudo bom, Clarice? Ela não ouve por causa do... Do Vlone. Tá com vergonha. Então, Cíntia, poxa, como é que tá, né, faz tempo? A gente é inimigo do colegial, inimigo do fundamental também, né, conhecido há anos e anos, sei lá. Muito tempo. Eu nem sei. Agora faz mais de 10 anos que a gente não, acho que não chega a 10 anos, faz mó caraca que a gente não se vê, porque, enfim... Ah, acho que faz por aí mesmo. Faz, mó tempo, desde que eu entrei, é, faz pelo menos 8 anos, acho. Caralho. É, por aí, porque a minha filha já tem 7. Não, é, eu lembro, foi faz tempo mesmo, pelo 8, 9 anos. Eu saí de piedade faz... É, faz... Saí de piedade faz um mau tempo, já. Aí você saiu, depois eu saí também de piedade. E a vida vai acontecendo, muita coisa vai mudando. É, é mais ou menos essa ideia. Bem, como a gente tinha falado já, são 10 perguntas básicas, não tanto filosóficas, eu diria. Aí você, enfim, você responde como achar melhor e tal. É tranquilo. Qualquer coisa, achar que quer mudar a pergunta, quer mudar a resposta, pode também. É livre, assim, tipo... Teve um colega meu que já não gostou de perguntar. Ah, vou mudar essa pergunta porque tá estranha. Então, tudo bem. É, eu só sou libriana, então, dependendo da pergunta, às vezes eu fico meio indecisa. Não, mas são coisas... O problema é que eu puxo pra minha área, né, então... Porque é o que eu entendo, que é na filosofia, mas enfim... Mas é tranquilo. Ah, Cíntia, vamos lá. Primeira pergunta pra você, só pra brincar. Vamos lá. Me diga um pouco, quem é você hoje? Quantas vezes você acha que deixou de ser o que você é? E se apresentou como uma outra pessoa? Ou seja, quantos eus de você ou de ti, no caso, você conhece ou reconhece? Sejam eles camadas abandonadas ou camadas sobrepostas por outras espécies de eus, né? De eus de identidade, no caso, sendo esses eus, aqueles ou aquele que você chama do eu atual. Ou seja, como é que funciona a sua camada de composição de identidade? Meu Deus, que pergunta difícil. Você vê, é difícil mesmo. Bom, vamos lá. Hoje, eu sou mãe, né? Então, eu tenho a minha função, em primeiro lugar, é ser mãe. Também sou mãe pet e trabalho nessa área de proteção animal. Então, sou uma pessoa muito voltada à proteção, seja dos meus filhos ou dos bichinhos em geral, né? Eu me sinto bem, eu sou uma pessoa que me sinto bem em ajudar. Então, eu realmente me adaptei a essa função. Eu nunca me imaginei sendo mãe, mas hoje eu sou. Também é uma coisa que mudou muito, dos anos pra cá, que hoje eu sou mais fitness. Consegui ter prazer, assim, em treinar. Consegui achar uma coisa que eu goste e que realmente me faz bem. Apesar de eu sempre gostar muito de livros e assistir, eu ainda continuo tendo a minha parte, né, digamos, nerd. Eu prefiro ficar deitada em casa, mas hoje eu também tenho o meu lado fitness. Também gosto muito da parte de artes, né? Eu gosto de filmes, livros, séries. Eu gosto muito de cantar também, é um dos meus hobbies. Acho que é uma coisa que me compõe bastante, a música. Então, acho que a minha vida em si, o que me compõe são os meus filhos, os animais e a música. E os meus treinos hoje, né? Que o meu mundo gira em torno disso. Já me deixei, sim, uma vez de lado. Deixei as coisas que eu gostava, em prol justamente da família. Pensando, ah, não, vou me fechar nesse mundinho pra tentar ter uma família. Tentei isso por uns sete anos. Me deixei de lado. Então, deixando esses hobbies, coisas que eu gostava de fazer, amigos, me fechando no mundo. Pensando em um bem maior, mas que no fim não deu certo. Aprendi da pior forma que a gente não se deve deixar. Deixar as coisas que a gente gosta, deixar o nosso eu. Sobre, você falou defeitos, né? Coisas que você abandonou, camadas sobrepostas, não chega a ser defeitos. Mas as prioridades mudaram, né? Então, a gente muda junto com a... É, então, a gente... É, tem esse lado, né? Quando a prioridade muda, a gente acaba mudando. Também tem a parte do amadurecimento, né? Eu acho que, por exemplo, igual a gente se conheceu lá da adolescência, de 15 anos pra cá. Teve o amadurecimento e teve eu de transformação de mulher e mãe, né? E aí é você morar sozinho, é você ter uma família, é muita responsabilidade. Então, teve a prioridade que mudou. Então, só que aí a gente... É difícil achar o meio termo, né? De quando muda essas prioridades de você não se deixar também. Deixar o seu eu, deixar as coisas que você gosta. E adaptar essas novas coisas, né? É, pra mim foi um momento bem turbulento até adaptar as coisas. Hoje, é, eu... Assim, eu mudei, busquei um novo eu pra mim. Mas trazendo ainda, relembrando as coisas que eu sempre gostei. Igual a música que sempre esteve comigo. O escrever, o sair, que eu sempre gostei de sair. As amizades. E aí eu retomei isso. Eu também tive essa jornada de transformação, só que do outro lado, né? Não do lado familiar, não tive filhos, no caso. Mas, é, muitas coisas que a gente gostava de fazer, agora a gente não pode fazer com tanta frequência, né? Ou de outros modos. Sim. Eu acho que realmente essa fase dos 20 aos 30 é uma fase de transformação, né? Eu acho que é o momento que a gente mais se encontra. Porque aí a gente deixa, né? Normalmente, às vezes, pai, ou mãe, ou familiares pra seguir o seu próprio rumo, né? Seja ele qual for, ou que a vida leve, igual, né? Eu tenho filhos não planejados. Mas que aí a vida vai tomando rumo e você vai se endireitando, né? E aí eu acho que nesse meio caminho a gente acaba perdendo muita coisa do eu antigo. Às vezes, não perdendo em si, mas às vezes amadurecendo também, um novo lado, descobrindo um novo lado. Mas eu já tive uma fase, assim, de realmente apagar a minha luz. Sabe quando você tenta vestir uma máscara pra ser outra pessoa, ou pra... É quando você acha que dá muita atenção pro que os outros falam. Então, você quer se encaixar no que os outros acham que você deveria ser. Isso aí, né? Acho que é a pior parte. Mas aí, até a gente amadurecer e descobrir que a gente tem que ser nós mesmos. Importando se tem a qualidade, os defeitos. Mas não vestir máscaras mais, né? Concordo com isso, é meio complicado. Bora pra pergunta dois, tá? Bora. Quem é o outro para você? O quanto acha que tem de outro em você e o quanto o outro tem de você junto a ele? Ou seja, o quanto você está presente nos outros e o quanto os outros estão presentes dentro de você? É, bom. Os outros, eu acho que tem... Mais de mim são meus filhos. É, né? Literalmente. Literalmente. Eu acho que... Mas não só, assim, geneticamente, mas eu acho que a personalidade... Hoje eu vejo, assim, os meus princípios, o que eu ensino, o que eu tento passar pra eles e como eles conseguem sugar isso, né? E eu vejo, assim, como eu tenho, digamos, uma maneira um pouco diferenciada de ver o mundo, eu sou mais sensível, como eu disse, essa parte animal, os meus filhos têm muito disso, muito. E eles são crianças diferentes na escola, os professores falam. Meu filho mesmo é daquele que presta atenção em todo jardim, faz amizade com borboletas e assim. Coisas assim... E joaninhas. E joaninhas. Coisas que outras crianças não fazem. Então, eu vejo... Isso é muito de mim. Não tem, né? A parte deles, mas eu vejo que é muito de mim. Que eu sempre ensinei a respeitar os animais desde pequenininhos. Com o pai deles também, a gente amadureceu muito juntos, né? Nós somos amigos. E eu acho que eu tenho muito dele, aprendi muito com ele e ele também aprendeu muito comigo. Nós éramos muito diferentes. Aquela coisa... Aquela coisa... Sabe, os opostos? Justamente os opostos. E acho que foi um relacionamento que justamente veio pra amadurecer os dois lados. E hoje eu tenho muito dele e ele tem muito de mim. E isso me fez uma pessoa melhor e também fez dele uma pessoa melhor. Acho que são ensinamentos aí que nossos filhos nos trouxeram. Você tem algum receio de quando os filhos ficarem mais adolescentes e se transformarem pra outros, sei lá... Sabe, né? Que a gente é adolescente. A gente cai no mundo às vezes, né? Sim. Ah, isso eu acho que todo mundo tem. Porque apesar de a gente... Conexão. Eles também têm a própria mentalidade, né? Eles têm as próprias escolhas. E aí eles veem o mundo lá fora e tem a cabecinha dos amigos. Então ele fala, ah, mas minha amiga gosta de tal música. Ah, mas vamos raciocinar sobre essa música. Por que que sua amiga gosta? Será que é legal ou não? Mas é claro que uma hora ou outra eu acho que eles vão dar... Você espera. É assim, né? A gente não pode criar expectativa. É esperar demais. Mas é possível que eles sigam algum caminho que às vezes a gente fala, ah, meu Deus, onde foi que eu entrei? Será que nossos pais pensaram assim? Ah, provavelmente. É que eu acho que a fase da adolescência é uma fase de experimentação, né? É que você vê que você pode fazer escolhas e você pode, que a gente acha que pode mandar no próprio nariz, né? Então a gente vai experimentando. Ah, vou tentar ser assim, vou tentar ser daquele jeito, vou tentar seguir esse grupo, vou tentar seguir... Ah, eu quero gostar daquilo. Então fica naquela, né? Vou ver o que é bom pra mim. É, de fato. Mas acho que é uma fase que todos têm que passar. A única coisa assim que eu espero é justamente eles me terem junto com uma amiga, né? Eu acho que não adianta criticar, porque eu também fui uma adolescente terrível. Confessando. Confessando. Não adianta criticar, mas você tem que estar lá, de olho, né? E observando, pra se cair, eu estar ali pra levantar eles, né? Fogo mesmo. Pergunta 3 pra você, Cintia. É, a pergunta bem abstrata. O que é mentira? Como acha possível chegar a uma resposta em relação a esse conceito? O que é mentira? O que não é verdade. O padrão. O que não é verdade é uma mentira. Mas depende, né? Porque a gente fala de coisas concretas, a gente consegue falar o que é mentira ou não, né? Eu tô vendo. Tem coisa concreta ainda que é meio complicado. Às vezes. É, às vezes. Mas, gente, eu não acredito numa verdade absoluta. Né? Então, por exemplo, assim, tem gente que fala que tudo, ah, isso daí é mentira, isso daí não tem nada a ver. Mas quando você leva a sua verdade. Só que não existe, assim, eu não acredito que existe uma verdade em si. Há várias verdades. Um ponto de vista que você tem, às vezes, não quer dizer que seja falso ou errado. É o seu ponto de vista, é a sua verdade. Mas, às vezes, eu tenho outro, né? Então, no contraste, a mentira é aquilo que não é verdade. É, é aquilo que não é verdade. Depende. A mentira, né? Para alguns, pode ser uma coisa, mas para outros, depende muito do ponto de vista. É que muitas vezes a gente nem sabe também, né? Às vezes a gente não sabe o que é mentira, né? Tipo, não tem dados para investigar que aquilo lá não é um fato verídico, né? É, então, se eu falo, se tiver alguma, quando é casos científicos, você tem provas concretas, você consegue dizer o que é uma mentira ou não. Mas tem coisas que... É, tem coisas que não. Até, por exemplo, assim, eu ia falar de cor. Ah, aqui meu computador é preto. Mas a gente já se perguntou se o preto que você enxerga é o mesmo preto que eu enxergo? Será que é a mesma tonalidade do preto? Com a sincronia das duas coisas para serem iguais, né? É, então não dá para também tomar as cores como verdade. Tem essa na minha percepção distorce, né? Às vezes. É. Tem isso também. Eu não sei se os azuis que eu enxergo as mesmas tonalidades de azuis que você... Ah, tem gente que é daltônico. Tem? Não, sei lá. Tá vendo? Só é para eu dar o tônico. Aí o daltônico vai... Ah, não, isso daqui é tal cor. Para ele a verdade é aquela, mas para mim a verdade é outra. E aí não vai ter uma mentira exata. Não. A mentira é perspectiva também. É. É isso. Uma quarta pergunta, Cintia. Quando eu era mais nova, o que pretendia ser quando crescesse? E de 0 a 10, o quanto conseguiu efetivar essa pretensão? Olha, essa é uma pergunta muito interessante na minha vida. Sério. Porque quando eu tinha 3 anos, eu dizia que eu queria ser cantadora. Era a palavra que eu usava. Então aí eu fui com essa ideia até uns 6 anos. Eu queria ser cantora, estrela. Aí quando eu entrei na escola, eu dizia que eu queria ser professora. E aí com uns 8 anos, eu já falei que eu queria ser veterinária. E aí quando eu estava lá com uns 13, 14 anos, eu queria fazer biologia. Porque não muda muito, mas seria nessa parte. Bom, disso daí, na adolescência eu fiz aula de canto, cantei em bandas. Hoje ainda, às vezes eu faço algumas apresentações em amigos, né? Não consegui ainda. Eu tive planos para cantar em barzinho, essas coisas. Mas ainda não consegui colocar em prática. Mas é algo ainda que até eu estava planejando com um amigo. A gente fez lista. E vira e mexe, a gente tira umas músicas. Então, ou seja, não que eu me tornei uma cantora em si, né? Pra moda, nem nada. Mas eu canto, né? Tem que seja no estuveiro, no karaokê ou nos shows com os amigos. Eu canto. Professora eu sou? Então, eu sou professora de português e inglês. Essa é a minha profissão atual. Eu gosto mais de dar aula de inglês. Que é a parte que eu mais gosto. Eu efetivei. Com a parte de veterinária, hoje eu sou auxiliar veterinária, né? Eu me formei. E eu ajudei, ajudo ainda muito na causa animal. Então, eu já trabalhei em ONG, já resgatei muitos animais. E faço todo esse processo de cuidar. Sei bastante coisa sobre comportamental. Mais na parte de gatinhos. Porque o que eu mais susgatei são gatinhos. Então, eu tenho essa conexão muito grande. Então, acho que das coisas assim que eu planejei quando criança... Não que, né? Deu tudo naquele caminho certo. Mas aí eu atingi uns nove aí. 90% o negócio foi. Você tá indo bem. É difícil, cara? Você pensa em quantas coisas que a gente não consegue, você conseguiu bem, Sintia? É, dos sonhos, assim. Eu falo, nossa, tudo que eu falei que eu queria, em certa parte, eu fui e acabei fazendo. E nem foi assim. Tipo, meus planos foram mudando, mas as coisas foram acontecendo. Você deu certo. Você deu certo. Aí eu acho que, assim, isso que eu falo do meu eu, de criancinha, eu não mudei muito, né? As coisas só amadureceram. Porque os gostos, os conceitos, os princípios permaneceram os mesmos. Nossa, que inveja de você. É interessante, né? Eu falo, nossa, eu parei um tempo atrás, refleti, eu falei, nossa, tudo que eu falei que eu queria, de certa forma, eu tenho. É que, geralmente, as pessoas não conseguem, né? Acho que é mais normal elas acabarem abandonando, né? Pra ter uma coisa mais imediata, né? E daí elas têm que... Sim. É, outra coisa que eu falava muito, que era meu sonho, era ter um casal de filhos, né? Só que eu queria gêmeos. Só que eu acho que foi tanto que eu falei assim, que eles têm diferença de um ano e quatro meses, né? Nossa, mas crente. E assim, né? O universo conspirou, por quê? Casal de gêmeos. É difícil ser casal de gêmeos, ainda mais de diferentes, né? Sim. Podia ser gêmeos iguais, idênticos, né? Sim. Sim, não. É, o meu sonho era ter casal de gêmeos. Mal sabia o trabalho que dá, né? Mas foi quase o uso. Deve dar um trabalho enorme. Pergunta cinco, Cintia. Dentre todas as experiências no decorrer da sua vida, qual é aquela que marcou, que a marcou, que lhe marcou mais profundamente? Desenvolvo. Ah, não tem como nos dizer que é sobre os filhos, né? Sim, sim, né? É, eu acho que a experiência do parto é uma experiência, assim, é toda a gestação, né? Você vê seu corpo gerando uma vida. Não sei se você tem um serzinho ali dentro de você. É incrível. Um serzinho mexendo ali. Você fala, meu Deus, tem uma vida dentro de mim. E aí, o parto, né? Eu sempre sonhei com o parto normal. O parto da minha filha foi mais complicado, porque eu não tinha, assim, conhecimento tanto sobre o parto normal. Não tive tanto apoio. E aí, foi mais sofrido. Mas aí, veio o parto do meu filho. E aí, eu já tava bem mais preparada. E foi assim, eu falo que eu tenho vontade de ter outro filho só pra passar pelo parto, viu? Aí, todo mundo fala, nossa, que louca! Caramba. Mas é uma experiência, não, é uma coisa muito única. Eu não tenho a mínima ideia como é que é a gestação. Não, é, porque assim, você vê o seu corpo trabalhando ali. Você, por mais que venha aquela dor terrível. Aí, você respira. Aí, você fala, tipo, vou conseguir. Você consegue pôr o seu filho no mundo. É indescritível, né? Acho que é uma das experiências melhores. E, assim, eu tive eles juntos. Então, eu amamentava os dois. Foi uma fase muito cansativa, muito. Mas é uma experiência única, assim. Nossa. Não, eu acho que... Não tem, assim... Tive várias outras experiências também muito boas. Mas a deles, né? O de ser mãe é... É incrível. Sobre apoio, né? Ela é muito intensa. Sim, muito intensa. Nossa. É, interessante. Não, é como... Logicamente, eu não tenho filhos e também não sou mulher. Então, eu não sei, né? Mas eu achei extremamente... Uma coisa que você não passa pela cabeça, né? Eu não sei imaginar. Geralmente. Sim. Ainda mais com a senhora. É. Ah, então. É difícil também, né? Um homem que realmente sintoniza ali com a mulher para sentir esse momento, né? Dela estar gerando um filho ali dentro. Porque você fala, nossa, como que pode, né? O corpo gerar... E acho que, assim, o momento mais, assim, emocionante foi o primeiro ultrassom que eu fiz dela, né? E aí, porque você vê um serzinho lá, pequenininho, assim, com poucos centímetros, se mexendo. E o coraçãozinho batendo forte. Você fala, meu Deus, tem um coração dentro de mim, tem uma vida. Mas você escolheu saber, já, do sexo dela, desde o ultrassom? Sim. Quando, assim que deu para saber, no segundo ultrassom, aí eu já... No momento, eu não queria. Mas aí, todo mundo ficou assim, mas sabe, sabe, sabe... A Lara não te pressiona. É. Vai lá, cara. Vou ter uma pausa só para eu abrir o portão ali. Tá bom, tá bom. Pausa aqui. Então, voltando, Cintia, pergunta seis agora. Acredita que se tornou uma pessoa mais gentil ou uma pessoa mais desconectada, talvez, assim, no sentido não ruim, mas no sentido de mudar a sua sensibilidade, né? Devido a essa experiência que você teve, né? No caso, essa experiência profunda de ser mãe, do parto, de gestar. Bom, eu acho que eu me tornei mais gentil, na verdade, né? Mais sensível às coisas que eu observo, que eu vejo. Apesar de toda a maldade do mundo, né? Querer nos endurecer, eu ainda procuro manter o meu lado puro e sensível. Claro que hoje, assim, eu falo, a gente é mais desconfiado, não tem mais a inocência de criança, né? Mas eu, na verdade, eu acho que me tornei mais gentil. Na adolescência, eu era mais impaciente, mais bruta, as coisas eram 8, 80. E com toda essa experiência de mãe, você tem que aprender a ter paciência, mesmo não tendo. Mesmo não tendo. Você tem que buscar, sabe? Tirar lá do fundo a paciência e saber que as coisas não é preto no branco, 8, 80. Você tem que ter um meio termo, achar o equilíbrio. Isso que eu falo, não é fácil. Uma das experiências mais difíceis. Mas que me moldaram pra melhor. Então, te ajudou bastante. a se tornar o que você é agora e você acha que tá melhor assim, né? Talvez. Sim. Antes eu acho que era muito ferro e fogo. E eu falava, e eu gritava, e brigava, sabe? Não que eu não seja assim hoje, mas eu... Hoje, tipo assim, eu tenho mais paciência. Tem muita coisa que eu deixo passar, deixo pra lá. Tipo, tá bom, não vou dar bola, porque... Já tá, né? Já acostumou, já. É, você sabe que tem outras coisas que são mais importantes, assim. Ficar perdendo tempo com briga, com essas coisas, não. Deixa eu pra lá. Aí, tipo, normalmente as pessoas falam, ah, mas você é boba, porque você aceita muita coisa. Eu falo, ah, sabe, tipo, não é isso. Os outros podem me fazer maldade, eu não vou revidar. A única coisa é que você, né... Tipo, se alguém faz alguma coisa pra você, você não vai estar sempre ali mais pela pessoa, enfim. Pisou na bola, pisou na bola é uma vez, mas... Não vou ficar brigando, não vou ficar perdendo paciência. Deixa eu pra lá. Sem fazer bola de neve, né? Sem fazer bola de neve. É, porque é o que eu falo. A experiência de ser mãe, cuidar de duas crianças. Você tornando, acontecendo tudo. Chega uma hora que, tipo... Não dá pra você ficar mantendo as coisas tudo na linha. Você tem que relaxar e falar, calma que tudo se ajeita. Nem que esteja um passinho de cada vez, mas vai. Eita. Pergunta 7, Cintia. Qual o sentimento que mais admira dentre todos os sentimentos que você vê nos humanos? Por quê? Sentimento dos humanos? É, o sentimento humano, né? É dentre os sentimentos humanos, né? É que são coisas humanas, né? Tem sentimentos também nos outros seres, mas a gente não classifica, né? Né? Talvez. É, então. É porque, assim, o que eu aprendi muito, uma coisa assim, que eu gostaria, né? Mudando já o que você perguntou. Ah, pode mudar. O que eu gostaria que os humanos tivessem era gratidão. E isso, com os resgates de animais, eu aprendi que animais são muito gratos. Eu tive experiências incríveis com resgate de animais, animais, assim, quase falecendo. E eles são muito gratos por você ajudá-los. E parece que sim, eles nunca esquecem. Né? Então, essa é uma característica, um sentimento, a gratidão, que todo humano deveria ter, né? Eu acho que a gratidão é a coisa, assim, mais bonita que tem na vida, né? Dentro de todos os sentimentos. Que, infelizmente, são, olha, poucos, poucos humanos que tem. As pessoas não conseguem enxergar o outro, né? Reconhecer a ajuda, né? Sim. É, porque assim, ele até, às vezes, agradece, mas passa um tempo, se ele pisar na bola com você, ele pisa. Sem dizer assim, o ser humano, ele é bem egoísta, né? Mas, assim, também é outra coisa, com os resgates, né? Nessa parte de animal, eu também vi muitas pessoas, a solidariedade. É, eu acho que esse é um sentimento muito bom. E que se todos se propusessem a utilizar mais essa solidariedade, ou de ajudar o outro, as coisas seriam bem melhores, né? E, às vezes, a gente se vê, assim, eu, por exemplo, resgatei uma cachorrinha e foi atropelada. Então, eu precisei fazer rifa, eu precisei de ajuda. E eu fiz apelos e fiz pedidos. E foi muito bom ter muitas pessoas solidárias ajudando. Pessoas, às vezes, de longe, de outra cidade. Pessoas que nunca me conheceu pessoalmente. Dando aquele apoio, aquela confiança pra você. Então, é um sentimento muito bonito. Quando o ser humano se junta em prol de alguma vida, de algo maior. Essa solidariedade é algo incrível. É, concordo. De fato. São poucos, eu falo. Nem sempre a gente consegue ver. Mas quando o ser humano deixa essa parte dele, né? Aparecer e fluir. Muita coisa se move. No final do ano mesmo. Pra você ver. É assim, se a gente percebesse o quanto a gente é formiguinha. E que um precisa do outro, né? Que o trabalhinho de formiguinha, ele dá frutos. No final do ano, uma amiga minha mandou mensagem. Eu falo, ah, tem três gatinhas abandonadas aqui no bairro. Eu não consigo pegar. Porque ela trabalha e tem cachorro na casa, né? Aí eu mesmo sem condições, né? Aí eu falei assim, traz pra mim. Aí ela falou, ah, mas você também não dá? Eu falei, não, traz pra mim. Eu vou dar um jeito. Comprei com um dinheirinho, ração pras gatinhas. Trouxe as gatinhas aqui. Falei com uma outra amiga veterinária. Ela falou assim, ah, se você não puder cuidar, eu fico. Então aí foi assim, né? Um achou lá, viu, se comoveu, pediu ajuda pra mim. Aí eu fui, fiquei uns dias com as gatinhas. Aí passei as gatinhas com essa minha amiga veterinária. Ficou com ela. Aí uma vizinha viu as fotos da gatinha. Acabou adotando uma gatinha. Aí a amiga dessa primeira pessoa que achou a gatinha acabou adotando as outras duas. Então foi assim, várias pessoas unindo. A gente acabou salvando três vidas. E não pesou pra ninguém. Porque foi uma que pegou o carro e buscou. A outra que cuidou. Um pouco de ração aqui. Um pouco de cuidado ali. Aí fala e divulga. E assim, então é isso que eu falo. A solidariedade, não precisa pesar só pra um. Mas todo mundo pra ajudar um pouquinho. Não pesa. Né? Não pesa. As coisas se manifestam, se constroem, né? Coletivamente. Exatamente. Não, eu não quero brincar assim. Pode brincar em cima da mesa. Ela pega. Pergunta oito, Cintia. Qual a coisa que mais despreza em relação aos atos da espécie humana? Ou quais os motivos que acredita terem levado a espécie humana a desenvolver esse comportamento? O egoísmo. Vamos dizer que odeia o egoísmo. Porque o egoísmo vem... Ele destrói tudo, né? Porque a partir do momento que você só olha pro seu umbigo, você deixa de cuidar da pessoa que tá ao seu lado, né? Da sua família. De tudo ao seu redor. Dos seus amigos. E isso também da sociedade em si. Porque você só tá olhando o seu umbigo. E aí isso desencadeia muita coisa. Porque você não cuida do seu amigo que tá do seu lado. Da sua família, do seu companheiro ou companheira. E você não se importa com o mundo ao seu redor. E aí isso vai causando muitos problemas. Mas de certa forma... Eu vejo que o egoísmo, talvez, o ser humano criou como um sistema de defesa. Porque o mundo, às vezes, é mais difícil. E falta, às vezes, empatia das outras pessoas. E, às vezes, a gente acaba se fechando. Então, a gente fala assim... Ah, não vou me preocupar com o resto. Vou pensar só em mim. Porque eu quero ser feliz. E aí você se volta tanto pra você... Que, às vezes, vem esse egoísmo. Então, indiretamente, né? Como um modo de defesa, você acha? Um comportamento que... Eu acho que é um modo de defesa. De se fechar, às vezes. Ele não necessariamente é maldoso, né? Talvez. Não, nem sempre. Porque a gente vê que, às vezes, não é maldade da pessoa em si. Ela só meio que se fechou pra ela. E meio que tacou o foda aqui do resto. Acontece. De certa forma, tem alguns casos que eu vejo que não é ruim você tacar o foda no resto. Mas tem muita coisa. Se você se fecha muito, se você começa a ter atitudes egoístas, você acaba machucando, às vezes, pessoas que estão do seu lado. E que poderiam te ajudar. E o egoísmo, de certa forma, quando você pensa na sua felicidade. Ah, não vou dar atenção pro que os outros falam de mim. Beleza. Isso é tranquilo. Mas aí, quando você faz tudo só em prol de você, você não tá vivendo sozinho. Você tá vivendo em sociedade. Sim. Né? Entende? E você acaba prejudicando, às vezes, quem tá ao seu redor e não precisava ser prejudicado. Você prejudica a si mesmo também, né? Porque você cria uma espécie de ambiente ruim, né? Onde as pessoas se machucam as outras. E aí, a gente vê que pelo egoísmo, né? A pessoa, se ela tem dinheiro, ela quer o dinheiro dela só pra ela. Então, aí já vem o caso de você deixar de ajudar, às vezes, quem precisa. Ou você querer demais só pra você. Você não vê o outro do lado, né? No egoísmo. Você só olha pro seu umbigo e só importa o seu mundo e você. Só que aí, ninguém é o pequeno príncipe que tem o mundinho dele só, né? Não sei se você tem só o seu planetinha lá e você fala, só aqui é meu e eu faço o que eu quiser. Né? Eu tenho que ler esse livro aí. Só que, mesmo assim, né? O pequeno príncipe tendo um planeta só pra ele, por mais que fosse pequenininho, ele nunca foi egoísta, né? Não, na verdade, o contrário. Ao contrário. Ao contrário. Pergunta 9, Cíntia. Acho que é a 9, Cíntia. É, é a 9. Comente um pouco sobre o que acha que seja o sentido da vida para os seres que não são humanos. Ou seja, para qualquer outro animal excluindo a humanidade. Nossa, tadinho, né? Qual o sentido da vida? Na verdade, eu tô com três seres aqui. Tem duas deitadas aqui, morrendo, desmaiadas. Tá lourda. Duas gordas aqui. Será que eles têm sentido da vida? É uma coisa que eu observo muito, né? Qual que é o sentido da vida pra eles? Porque eles não têm o foco igual a gente. Ah, preciso trabalhar. Preciso ter filhos. Preciso ter... Eles não têm esse foco de bem material, nem nada. O sentido deles é simplesmente viver. Eles simplesmente vivem. Eles existem. Não tem estrutura social. Não, não tem. Ainda mais, as minhas gatas, acho que puxaram meio a mim também. Não sei, elas são... Apesar, eu tenho cinco gatos. Mas elas não... Cinco. E elas não têm amizade entre elas. Apesar de conviverem juntos, elas não têm amizade. Elas são antissociais entre elas. Então, tipo assim, ela nem tem essa socialização, né? Tem alguns animais que brincam, interagem. Elas não. Elas só se olham. Ah, você tá aí, beleza. Eu tô... E as minhas gatas são muito preguiçosas, né? Elas são castradas. Então, elas comem, dormem, comem, dormem. No sentido delas, eu acho que é o sentido só de existir mesmo. Só estão aqui. Ah, e eu quero carinho. Me dê carinho, por favor. Aqueles objetivos simples. Mas extremamente bonitinhos e funcionais. Apesar, se a gente for ver, pra mim, todo animal tem uma função. Em si, né? Deixando de falar que, tadinha, elas só existem. Elas são as minhas companheiras. Muitas eu resgatei, assim, traumatizadas. Eu tenho duas que são totalmente traumatizadas. Até hoje, apesar de... Uma tá quatro anos comigo, uma tá cinco. E elas ainda são animais traumatizados. Pela maldade humana aí fora, né? Então, elas não são, assim, gatinhas normais. E a função da vida delas, assim... Sou eu. Eu... Só tem eu no mundo pra elas. Porque elas não deixam outras pessoas se aproximarem ou cuidar delas. Então, elas são, assim, muito minhas companheiras. Onde eu estou, uma... Igual aqui, a minha carrapatinha. Onde eu tô, ela está. A função dela é pedir comida pra mim. E ver o que eu estou fazendo. Mas, até que legal, né? Você é o sentido da vida dela. É, eu sou o mundo dela. É uma coisa, assim, que eu falo... Eu sou a humana dela. Certo. Não tenho a humana. E se eu saio de casa, a hora que eu volto, ela já tá no portão. Já tá me olhando. Já tá me chamando. Já fica meando. Fica esperando. E quando acontece alguma coisa comigo, se eu tô triste, igual o ano passado aconteceu uma coisa ruim comigo e eu fiquei bem chateada, elas ficaram me rodeando, me rodeando e ronronando. E parecia que queria, tipo, me acalmar, sabe? De certa forma, sem saber o que fazer. E elas também fazem muito a limpeza da casa, né? Com todos os bichos e tudo mais. Tem pessoas que acreditam também, né? Eu levo uma parte disso, que os gatos ajudam a gente espiritualmente. De fazer dessa energia negativa. Então, eu acho que cada animal, né? Como o cão tem a função de cuidar também, de caçar. Os gatos têm... Cada animalzinho tem uma função específica no mundo. Que é um intuito, né? Eles não vivem só pra comer e dormir. Eles têm ali um equilíbrio. Na verdade, tudo traz um equilíbrio. E a gente precisa. A gente não consegue ver. Mas a gente precisa muito dos animais. E até porque muitos animais foram domesticados, se a gente for estudar na história, justamente para o uso humano. Então, a gente precisava deles. A nossa base alimentar carnívora é totalmente assim, né? Todos os animais domesticados que tornaram subsistência, né? Para as sociedades. Sim. Então, eles não vivem em vão, né? Igual todo mundo fala, ah, você tem gato que... Tem gente que fala, caga, mija, come e dorme. Mas não. Se a gente for ver, né? O gato foi domesticado lá no Egito, a gente acredita. Porque eles guardavam todos os alimentos, né? Nos celeiros lá. Os grãos. E tinha muito rato. Então, o rato poderia comer e estragar a comida deles. Eles começaram a trazer os gatos próximos para fazer a limpeza. Justamente, proteger o alimento. Então, o gato tinha ali a função de proteger o alimento deles. Imagina se eles ficassem sem alimentos ali na época do Egito, né? Eles tinham que fazer a colheita num tempo. E numa outra época, eles não tinham mais a colheita. Eles tinham que manter aquele alimento. Então, o povo iria passar fome se não fosse por causa dos gatos. Sim, literalmente. Né? Então, tipo assim, o gato em si, acho que ele não sabe exatamente a função dele no mundo. Mas todo animal tem. E tem um equilíbrio. E ele é útil para o homem. Porém, o homem não consegue ver a utilidade dele. E às vezes acha que um animal só está incomodando. Mas não. A gente precisa desse equilíbrio. E precisa realmente, assim, dos animais. Eles têm um intuito nem sempre tanto para eles. Mas para a gente. Para o mundo mesmo. É. Faz parte do ecossistema, né? Somos conectados. E falando em conexão, as próprias plantas são domesticadas. Mas não é só... Todas as plantas, elas também estão no... Enfim. É bem complexo a relação. Sim, né? É. É o que eu falo. É que o ser humano, assim, é o que eu falo. Às vezes ele é muito egoísta. E se acha o dono do mundo. Mas é que, assim, o ser humano, ele acha. Ah, eu sou o topo da cadeia alimentar. Mas eu não vejo como isso. Eu vejo que o ser humano, ele é o zelador do mundo. E quando a gente é zelador, a gente não manda nos outros. A gente cuida dos outros. E quando a gente cuida, tudo isso volta em nosso benefício. Então, se a gente cuidar das plantas, cuidar do ambiente que a gente vive, se a gente cuidar dos animais próximos, na verdade, a gente está tirando vantagem para a gente mesmo. Porque tudo aquilo vai ter um retorno. Se você cuida do seu ambiente, se você limpa ele, ele vai estar limpo e saudável para você. Se você cuida dos animais, eles vão estar ali te protegendo, limpando e cuidando do seu ambiente. Então, é tudo isso. O que você está fazendo? Da hora. Bom, é a minha visão, né? De um mundo. A visão é legal. Qual que é a pergunta? Pergunta 10 já. Caso possa ganhar alguma coisa de alguém, o que deseja ganhar de presente? Aí já precisa explorar aqui e ouvir o vídeo. Nossa, isso é difícil, porque eu sou uma pessoa que eu não sei pedir. Passou o meu aniversário, algumas pessoas falam, o que você quer ganhar? Eu assim, tipo, não sei o que eu quero ganhar. O que eu quero ganhar? Sei lá. Dinheiro é sempre bom, né? Também já é dinheiro. Mas você pode pensar assim, uma coisa que eu necessite ganhar. Dinheiro. Dinheiro era bom. Queria fazer uma cirurgia plástica, assim, né? Queria um carro, uma casa. Mas de tudo isso, seria superfluo, né? O que eu queria ganhar das pessoas? Não espero muitas coisas, assim, não. Acho que além de respeito e consideração. Sentimentos positivos. Não é. Se não atrapalha o meu caminho, não me deseja o mal, tá ótimo. É, Vila. Eu acho que, sim, assim, o respeitar acima de tudo, né? É porque a gente vê pessoas hoje que estão próximas a nós, mas que depois de um tempo deixa de ter consideração, enfim, tipo, faz de conta que você nem existe ou esquece que você ajudou. E é isso que eu falo da gratidão, né? Se o ser humano só me desse gratidão e respeitar, se tivesse consideração de verdade, de reto... Não tem nada, assim, que eu falo assim, se pudesse me dar alguma coisa. Mudando o respeito, tá ótimo. Bom, as dez perguntas foram, mas tem duas bônus. Essa bônus, na verdade, é a seguinte, o primeiro bônus seria você pode elaborar uma pergunta e uma resposta que gostaria que eu tivesse feito pra você, ou também pode expressar alguma coisa que eu queira dizer, mas nunca disse, falar alguma coisa, assim, geral. ou você? Uma pergunta? Não tem nenhuma pergunta. Pra você mesma, nada? Pra mim, não. A gente não. Quer falar alguma coisa? Tentado, tentado. Acho que eu falei demais, né? Tranquilo. Entendeu? Deixa eu ver. Acho que tá. Você viu o problema de Libriano? Quando você pergunta pra Libriano, tipo assim, você quer? Aí, Libriano, eu não sei. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei nem o que eu não quero e nem o que eu quero. Porque às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Que horror. É mais ou menos isso. Depende do dia, né? Se tá um dia... Um dia bom. Um dia bom. Já que você não tem perguntas pra si mesma, você pode fazer uma pergunta pro entrevistador, se você quiser. Essa é a última bônus. pergunta para o entrevistador. Vamos lá. O que você almeja alcançar daqui uns 10 anos? Eu? Eu sou uma pessoa muito pouco ambiciosa. O tanto quanto... carpedia, né? Eu vejo mais as coisas de maneira mais diária, né? De maneira mais cotidiana. Mas o que eu queria, talvez, uma das poucas coisas que eu queria é ter uma carreira estável. Enfim, de escritor mesmo, que é o que eu queria fazer. Ou seja, eu poder ter tempo e liberdade e algum dinheiro mínimo, não muito, eu não ligo pra dinheiro, mas o mínimo suficiente pra mim conseguir manter essa carreira e conseguir escrever as coisas que eu quero escrever. Acho que 10 anos... Eu sou bem isso mesmo. Não tenho muita ambição, não. Sou muito de boas. Eu também sou de boa. Acho que o que eu almejo também, assim, é só isso. É só eu ter a minha estabilidade, né? Conseguir fazer... E conseguir fazer as coisas que eu gosto, né? Sem deixar nada de lado. Sem deixar eu de lado. Bem isso. Eu também sou bem do tipo de viver um dia de cada vez. As que eu falei, hoje eu não sou mais tão impaciente. Não sou ferro e fogo. É um passo de cada vez. Por mais que seja lento os passos, acho que a gente só não pode parar de caminhar, né? Não seja pequeno, ali, com tropeços, afim. É um passo por cada vez. Um dia por vez. Eu também não fico planejando muitas coisas. Porque tudo que eu planejei antes, né? Quando tu planeja, tem um monte de sonhos, daqui a pouco vem... Ah, mas você... Tudo tropeça. Você concretizou os seus sonhos. Você tá mentindo. Ah, mas teve muito tropezo, muito enrolo. Ah, você tropeça, mas você conseguiu chegar lá. Você cai lá no fundo, aí você volta, você cai de novo. Meu Deus! Não é assim mesmo. Faz o quê? E hoje vamos com mais calma, um passo de cada vez, levando. E também é isso que eu falo, não almejo dinheiro, né? Só o conforto mínimo. O mínimo. O conforto mínimo. O mínimo pra eu fazer as coisas que eu gosto e que eu preciso, né? Talvez um mínimo a mais pra você, sei lá, ter alguma liberdade, mas nada mais que isso. Ah, então. É isso que eu falo, é só o fazer o que você gosta. Ou seja, eu queria fazer uma viagem, é um passeio. Eu queria ter esse dinheiro, né? E se conseguir realizar isso. Bom, Cintia, muito obrigado pela entrevista. Acho que acabou por aqui. Aí eu encerro, para de gravar, no caso. Mas obrigado mesmo, Cintia. E a gente pode conversar posteriormente. Vou parar aqui, beleza? Sim, com certeza. Dê tchau pras pessoas que se ouviram. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigadão.